Brasil! Exa campeão, vai e traz a taça na raça, alegre essa nação, na África, no Sul. Exa campeão, vai e traz a taça na raça, alegre essa nação, vai e traz a taça na raça, alegre essa nação. Exa campeão, vai e traz a taça na raça, alegre essa nação. Exa campeão, vai e traz a taça na raça, alegre essa nação. Vai e traz a taça na raça, alegre essa nação. Vai e traz a taça na raça, alegre essa nação.